Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês. Beleza? Adoro! Pup, o de Stasas com Todo Mundo, parte 2, mais 14, hein? Olha lá, hein? Olha lá, ai, ai, ai. Lá no canal do Cabeça de Teia, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações. E, bom, o último vídeo com sucesso, vocês gostaram pra caramba e me pediram pra trazer as outras partes. Então tá aí, agora, pra vocês, bora rejuntos, beleza? Com certeza. Antes de começarmos a re, é claro, eu peço que vocês, por favor, deixarem o seu like, se inscrever no canal e ativar o chininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ah, delícia! E reiter, se você for novo ou nova também, não importa, novo, antigo, velho, tá aqui a Black Shark pra vocês, né? Espada do Negão pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, se demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uai! Alexandre Mária Você é você! Você é você! É um poup de merda e cabeça de teia. Ou de cabeça de teia, não fazia. Tá me batendo um sentimento de cu? Um está sass. Dois. Bem-vindos a mais uma aventura de férias. Aonde eu tô? Mera, eu tenho que censurar. Quê? Hã? Hã? Os canais apontam para este planeta como localização dentro do Anal de Sur. Que demais! Hã? Mas não parece a vez que o Anal de Vida Inteligênia em parte ao... Inteligente! Ai, 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 ai. Ô, careca! Mata! Que merda! Caralho, fudeu! Ai! Ai, ai. Amo. Venha a mim, minha presa. Mano, vai ficar tudo bem, caralho. Que isso? Capete, porra! Para! Eita, nós. Ai, meu... Eita! Mano... Mano... Hahahaha Aum, hein, filha Mano Como assim, cara? Fica gostosa Que eu não estou suportando Eu não estou suportando Mano, esse não é uma que seu não é que me rende Mas vai ser melhor pela última vez Não conte com isso Caralho, ai Hahahaha Pfff 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 Mano Ah F*** Pfff Pfff Não, não! Não, o Andy já tá saindo pro acampamento gay. Que viadão, bomba! gay. Não se preocupe Wood. Daqui a pouco você vai estar em volta de uma fogueira pertinho do Andy assando pau. Ah, cala a boca! Claro. Acharam o chabachado, Wood? Continuem procurando, mais pum. Negativo, estamos dando, mais pum. Caralho! De caraca, mano. Mãos ao alto! Oi, Wood. Pronto pro acampamento, cowboy? Meu amor, anda. Saímos em 5 minutos. Cinco minutos! Hum... Ih... Mano... Nossa... Dá uma cigada aqui na minha rua, tá? Boiola... Mano... Nossa, que errado, bicho. Parando de unidade de controle. Está muito depressa. Como vai saber por onde passa? Não deixa comigo. É isso aí! Vontade demais, já estou no 40. Tem que dar a volta toda, é mais rápido. É isso aí! Vontade demais, já estou no 40. Excelente, muito visual. E olha aí, Elohim! E olha aí, Elohim! Bom, tá aí, gente. Cabeça de teia pra vocês aí. Mais um pouco de pub pra nós. Cara, é muito rápido, cara. Passa muito rápido esses pubs aí. Menos de 5 minutos, eu acho, esse, né? Acho que foi 4 minutos e meio, enfim. Eu tenho alguns aqui que eu também cheguei a ver com aquele react da minha amizana, no caso, né? Lembrei de alguns pontos aqui. Mas mesmo assim, é como eu falei no último e repito, cara. Não adianta. Pode ser igual Chaves. Pode repetir a mesma coisa, que eu vou rir. O bagulho é doido, tá ligado? Bom, espero que vocês tenham curtido. Não se preocupe que eu vou trazer a terceira parte que eu vi que tem, tá bom? Honestamente, eu achei a primeira parte mais engraçada. Essa daqui tá engraçada, mas a primeira parte pra mim foi mais engraçada, tá? Mas deixa aí nos comentários a sua opinião também. E, gente, só explicando também que teve gente falando que eu fiz um negócio nada a ver, tava reclamando, tá? Tipo, eu tenho que censurar algumas coisas. Tipo, explosões e tal. Enfim, essas paradas dá ruim. Ainda mais no meu canal, que já tá em risco. Então, eu tenho que dar uma censurada em algumas coisas. Então, por favor, peço que vocês compreendam, tá? Eu faço isso justamente pra poder ter canal ainda. Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você ainda não fez isso, tá bom? Por favor, me ajuda também no meu segundo canal. O link vai estar também na descrição. Assim também como o link deste vídeo, que eu acabei de assistir. Muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Dá sugada aqui na minha rola, dá?